Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda à página oficial do Kratos Black, considerado por especialistas do ramo de suplementação o emagrecedor mais potente do mercado, desenvolvido pela DCX Nutrition. E se você está procurando um suplemento para ajudá-lo a conquistar o físico que tanto deseja, você está no lugar certo. Com 400mg de cafeína anidra, 12mg coenzima que 10, 500mg de morosil e 400mg de inositol, o Kratos Black foi formulado para facilitar o processo de definição muscular, aumentar a energia e foco, além de aumentar a queima de calorias. E não é só isso, ele é focado especialmente em queimar a gordura abdominal, graças aos seus 500mg de morosil. A coenzima que 10 é um antioxidante que ajuda a reduzir o estresse oxidativo, enquanto a pimenta, o gengibre e a canela são conhecidos por suas propriedades termogênicas e anti-inflamatórias. Mas você pode estar se perguntando, como eu sei que esse produto realmente funciona? Bem, deixe-me lhe contar alguns fatos interessantes. A cafeína anidra, por exemplo, é conhecida por ajudar a acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura em até 29%. Já o morosil é um extrato natural de laranjas vermelhas que foi comprovado em estudos científicos para ajudar a reduzir a gordura abdominal e melhorar a sensibilidade à insulina. Mas não é só isso. O inositol, outro ingrediente presente no Kratos Black, tem sido associado a uma redução na gordura corporal e aumento da massa muscular magra. É como se todos esses ingredientes trabalhassem juntos para ajudar a maximizar seus resultados. Mas não se preocupe, você não precisa ser um especialista em nutrição para entender tudo isso. Nós cuidamos de tudo para você, para que você possa se concentrar em seus treinos e em alcançar seus objetivos. Não é maravilhoso? E se você ainda não está convencido, deixe-me lhe mostrar uma coisa. Além da ciência, eu sei que você está procurando um suplemento que realmente funcione. E é por isso que resolvemos trazer aqui para você feedbacks de nossos clientes satisfeitos e contando o quanto ele transformou a vida deles completamente. E eu sei que você também pode ter essa experiência. Fala galera, beleza? Meu nome é Carol e eu venho compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com esse termogênico da DCX, o Kratos Black. Uns meses atrás eu dei uma boa engordada e com essa engordada eu ganhei muita gordura abdominal. Aquela famosa pochete que quem também sabe que é muito difícil de tirar. Então eu precisava de algum produto que me auxiliasse nessa perca de gordura abdominal. E foi aí que me indicaram o Kratos Black. Gente, ele vai ter 400mg de cafeína que vai te ajudar a dar um gás para você treinar. Vai ter 500mg de morosil que vai atuar justamente nessa queima de gordura abdominal. Dentro de diversos outros ingredientes como pimenta, guaraná em pó, gengibre, coesiva Q10, que vão te auxiliar nesse seu processo de emagrecimento. Então assim, se serviu para mim, se me ajudou, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Eu confio de olhos fechados e super indico. Fala pessoal, me chamo Leonardo Esteves e hoje eu vim aqui falar sobre a sobre a experiência com o Kratos Black, o importante termogênico que vem mudando a minha dieta e principalmente, não só a dieta, mas a minha queima de gordura e a minha disposição diária para treinar. E ele tem feito sim a diferença. Eu não encontrava nenhum termogênico que fosse capaz de fazer o que o Kratos Black tem feito. Por ele conter mirosil, que é um importante fator de queima de gordura abdominal, a coesima Q10, o inositol e principalmente a cafeína, os benefícios deles principais são exatamente esse. Ele te dá disposição para treinar, te dá mais energia para treinar e muita queima de gordura. Então é isso. Se você está procurando um emagrecedor potente, que realmente te traga verdadeiros resultados, o Kratos Black é a escolha certa para você. Não perca mais tempo lutando para alcançar seus objetivos. Experimente o Kratos Black agora e comece a ver os resultados incríveis que você sempre quis. Então, o que você está esperando? Aproveite agora mesmo o poder do Kratos Black e comece a transformação do seu corpo hoje mesmo. Ao adquirir Kratos Black pelo site oficial, você garante não apenas o produto genuíno, mas também acesso a um desconto especial que você não encontrará em nenhum outro lugar. Não deixe para depois. Transforme sua vida, transforme seu corpo. Experimente Kratos Black agora. Clique no link abaixo na descrição do vídeo para garantir sua oferta exclusiva. Desperte o poder de emagrecimento dentro de você com Kratos Black. Seu corpo, sua confiança, sua revolução pessoal aguardam. Caso ficou alguma dúvida, não hesite em me chamar pelo WhatsApp que estarei deixando abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!